Com certeza é o sonho mesmo de qualquer jogador jogar no Brasil-Argentina. Eu, quando eu nem jogava, estava assistindo o jogo do próprio Luiz, jogando no Brasil-Argentina e fazendo gol, o Adriano também. Então, é um grande sonho para mim estar participando novamente e espero poder ajudar com gols. Claro que o Mano não decidiu quem vai jogar, mas se tiver oportunidade, vou fazer o máximo possível. Eu não, acho que tem que trabalhar muito aí, tem que mostrar muito mais o que eu já venho fazendo e no clube também. Então, tem muito tempo até as Copas. Então, acho que tem que trabalhar e cada dia, isso vai do Mano, que é o treinador, não adianta. É claro que ele deve ter um grupo, mas nós jogadores não adianta a gente ficar com isso na cabeça. Temos que trabalhar diariamente para quando chegar e ele convocar, a gente estar bem. Temos que trabalhar de novo.